Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô indo na Prante Vida, eles postaram no Instagram exposição de cactos e suculenta, vou tá lá mostrando pra vocês. Da outra vez eu fui rapidinho, né? Aí dessa vez eu vou fazer um videozinho melhor pra vocês, gravar um tuzinho que eu sei que vocês gostam. Bora pro vídeo! Cheguei, gente, aqui no Prante Vida. Essa entrada aqui do lado, aí tem essa ruazinha aqui que eu estacionei. Tá mostrando um pouco da rua pra vocês, porque vocês ficam querendo saber, né? Esse muro verde aqui é deles. É a Igreja Internacional, aqui de frente, ó. A fraca tá dizendo, ó. Pronto Socorro, Hospital Infantil Centro. Primeira vez que a gente vem de carro aqui, aí agora ponto de... A gente não sabe dizer muito não, né? Com esses lados aqui é mais difícil da gente vir. Tem uma igreja ali, ó. Que eu falei pra vocês, ó. De frente pro Prante Vida. Pedi permissão pra tá gravando pra vocês. Tá bem bonito, ó. Tem bastante Samambaia aqui penduradinho. Picos, Zamiocuca aqui no chão, tá 35. Um vasinho, né? Dá uma olhadinha aqui nos vasos. Tem Singônio. São Cuias. Já achei, ó, de Singônio. Aqui tem Samambaia Amazonas. Tá escrito R$19,90. E tem Samambaia Americana. Mas vamos dar uma olhada aqui na mesa que vocês gostam de ver. Antúrios, ó. Breque, branco, rosa. Tem o... Amaranta Zebrina. Ó. Tá bem grande aqui, né? E olha essa daqui também. Ela tá R$39,90. Amaranta Zebrina. Olha essas folhas dessa daqui. Como é que tá gigante, ó. Tá bonita. O vaso. Deixa eu ver se eu vejo o preço, ó. O vaso tá aqui, ó. Pedi pro meu esposo pra mim. Tá me ajudando? Tá R$55,00 ela, gente, ó. Gigante as folhas. Como é que é bonita. O verso dela. E a frente. Bem bonita. Tem a urbe foliar. Tá R$89,90. Um vaso já... Bem torcerado. Ó. Bem grande, ó. Aqui é a beira da estrada. Como eu mostrei a frente ali pra vocês. Ó. Tá R$89,90. A alocaça poli. Tá R$29,90. Não. Essa aqui é a alocaça amazônica. Tá R$29,90 ela. Ó. Tá dando pra vocês verem? Tem a pavão. A pavão tá R$29,90. Ó. Tá bem bonitona elas também. Tem a tricolor. Tá R$29,90. Ó. Maranta... Essa daqui, ó. Tá R$25,00. Ó. R$25,00. E o antúrio vermelho. Laranja. Ele tá... Deixa eu ver. Os antúrios tá quanto? R$21,00, né? Não. R$29,00. R$29,90. Agora vamos passar pro outro lado. Desse lado tem a pau d'água. Tá R$99,90. Ó. Os vasos de pau d'água. Essa daqui, ó. Que tá no vaso ali. Tá dizendo que tá R$29,90. Ali, ó. Ó. O preço aqui, ó. O preço aqui, ó. R$29,90. Essa planta aqui, ó. Ela tá sem nome. Ah, essa aqui tá bonita também, ó. Tá quanto essa? Essa tá sem preço. R$59,90. R$59,90. R$59,90, ó. Bonita. Tem palmeira rápida. Olha essa cor aqui, como que tá bonita. R$59,90. De boia-limão. As palmeiras rápidas, tá R$59,90. Bom dia. Dá uma... Oi, não. Dá uma olhada. Olha aqui, como é que tá bonita. Essa daqui é a mostela... É... Costela de erva. R$39,90, ó. Cheio de muda, gente, ó. Cheio de mudinhas. É. É. Ó. Folha. R$55,00. Eu já mostrei pra eles dela. Ah, aqui tem também a... É, filó dentro do piquete. Aqui em Prince. Tá R$59,90. Ó. Maranta Zebrina, que eu já falei. R$29,90. A Graonema. É Creta. R$49,90. E tá cheio de mudas, ó. Tem... Cinco mudas aqui, né? Cinco mudas. Ó essa. R$49,90, ó. A outra tá aqui, ó. Tá bem bonita também, ó. Tem três mudas. Os dois vai sair com três mudas. Tem do... Com muda menor, né? Ó. Mas o preço também é R$49,00. Aí, aqui tem a alocação a breque. Tá R$39,90, ó. A alocação a breque. A minha tá saindo folha também, assim. Igual essa. Tá desenvolvendo aos pouquinhos. É... É... Singônio rosa. Tá R$35,00. O singônio rosa. E essa aqui é a palmeira chamedora. R$15,90. Tem essa maranta. Tá R$25,00. O vaso dela. E cheio de mudas. R$25,00. Ali é o janturo que eu falei. Desse lado tem a peperômia. São várias peperômiazinhas que tem aqui, ó. Tá R$11,90 as peperômia. E começa... A mesa das suculentas. E cactos. Tá mostrando assim pra vocês, ó. E se você acha algum que a gente não tem? Aquele ali, ó. É o que eu coloquei na bota. Aquele ali, ó. Que dá... Uma colônia. É... Eles estão arrumando as mesas. Tá bem cheia, né? De cactos e suculeta. Essa daqui... Eu comprei duas dessa daqui aqui. Ó, essa como é que tá. Bem cheinha, gordinha. Ela morre todo dia? Todo dia não pode, não. Não, não. Aí é uma vez. Essa que tá bonita. Agora, não sei se ficar amarela, amarela, ou se ser igual aquele que virou o nosso. Não é amarela, não. Com meio carinho, né? Pode ser. Pode ser eu morrer até um dia ou... Olha essa... Orelha de elefante, ó. O vazinho tá bem cheio. O cacto também vai botar o cacto de suculeta. É misturado na perna, né? É misturar com aquela lá. Essa aqui é orelha de choreca ou orelha de fiona? Isso aí, vai ver, né? As folhas são mais fininhas. Ó. Tá com as pontinhas todas vermelhinhas. É mais a... Ela não é orelha de elefante, não. Acho que a outra que ela não encheu, hein? É diferente mesmo. É. A Jade tá bonita, com as pontinhas todas vermelhinhas, ó. Bem bonitinha. Esse cedum obeso, como é que tá bonito? Ó. Castelinho de afada. Essa eufóbia tá bem bonitinha. Ó. Esse aqui deufrou. Esse aqui tá com duas espécies, ó. Ó. Tá com duas espécies. Ó, Dionísio. Essas suculentas tá quanto? R$ 8,50. Qualquer uma da mesa? Aqui. Aqui e ali... Ah, é R$ 8,50 também. Ali, gente, onde eu mostrei é R$ 8,50. Eu esqueci de mostrar o preço. Pra quem tá aqui, ó. R$ 8,50. Olha esse, que bonito. Bem desenvolvido. Ó. Rabo de macaco. Acima de R$ 50, sócio. Dinheiro ou Pix. Essa aqui tá muito... Essa aqui tá muito... R$ 50,00. Que bonita variedade que eu quero levar todos que eu não tenho. Ah, essa tá bem cheia, gente. Linda. Ó, outro vaso com duas espécies. Bem cheinha. Ó. Xaviando aqui, ó. Ó, Dionísio. É que o soco tá atrapalhando mostrar um pouco. Aí eu tenho que pegar e colocar aqui na sombra. Dionísio. Olha essa. Bem desenvolvido. Vamos ali pro outro lado. Aqui são Mini Antúrio. Tá R$ 25,00. O vasinho. E uma escatréia aqui. Que deu flor, ó. O coração dela. Essa daqui não deu flor ainda não, ó. Tá R$ 49,90. Tem um mixezinho aqui que eles fizeram. Esse aqui tá R$ 9,90. Tem um Filodeno Brasil, né. Esse aqui é o Filodeno Brasil, ó. É sempre preço aqui. Ele tá... Deixa eu ver se é aquele ali. R$ 59,90. Aquela cuia ali é R$ 59,90. Mas é o... É de boia... É de boia amarela que eles falam. Que eu chamo de limão. Tem... É... Pau d'água tá R$ 19,90. Ó. Esse vasinho de pau d'água. Bromélia R$ 39,90. Vamos pra essa mesa aqui agora, ó. Essa aqui eu tenho, a minha tá caída. Essa foi raizinho. Que o incimbídeo tá R$ 89,90. Tá mostrando a mesinha aqui pra vocês. Desse lado. Aqui é a suculenta do pote 6. Acho que tá R$ 2,50. Vou confirmar ali. É R$ 2,50. Ó. Aqui tá melhor que o sol não tá refletindo muito, né? Tem alguma colher de prata. Que de vez em quando ela some. Tá cheia de coisa pra fazer em casa também. Minha mãe tá escolhendo. Coração partida. Como é que tá bonitinho. Esse aqui, ó. É craça, ó. Mãe, olha que coisa. Olha que diferente é essa. Essa aqui também é bonitinha. É, com o queiminho. Coração partida. Tá bem bonitinho. Gordinho. Viu? Como é que você acha que é diferente pra gente? Ah, eu gosto de botar elas tudo. Já tem tudo. Já tem tudo. Ah, eu não tava vazinho. Tem que olhar a mesa lá de vez em quando. Essas grandes aqui também tem que dar uma linda. De qual? Tem as que tá na sombra e tem as que tá na mesa. Rosinha de pedra. Traço, lozinho. Cedum bronze, orelha de chureque. Jado. Tem o tostão rosa. Coração partido. Orelha de gato. Colher de bronze, né? Tem o mais aloio. Pra colocar na sombra. Aqui, Priscila. Esse daqui é aquele que tem lá no chão, ó. Tem cedo burrito. Tem a pulvinata muda dela. Ela, no verão, ela... Ela fica em dormência. Ó. Essa aqui é cola de rubi. Vou colocar aqui. Bem... Cheio de suculentinhas aqui a mesa. Essa daqui... Deixa eu botar pra sombra aqui. Essa daqui eu não sei qual é. Tá diferente, não tá? Essa aqui tá com a sexta-feira que veio. Sexta-feira que veio. Ó. Dois e cinquenta. Sexta-feira eu volto. Quer aquelas que parecem uma bolinha, a folha? Tem muda dela aqui. Agora vamos lá pra outra mesa. Embaixo eu não filmo não, né? Só em cima. Ó. É. Embaixo é a peperômia. A cuia de peperômia tá. Nove e noventa, ó. Essa cuia. Ó. Tem lírio da paz. Vinte e dois. Ó. Esse lírio da paz. Tem a tapete de rainha. Tá quanto tapete de rainha? Dezenove e noventa. Mas é, ó. Um vasinho já bem cheio também, ó. Aí a gente tem que ver a exploração. Parece que tem duas espécies aqui de tapete de rainha. Jiboia. N de oi. Trinta e nove e noventa. Tem filodendro. Aquele Brasil. Tem aqui dele, ó. Ele tá vinte e cinco. Trinta e cinco, ó. Trinta e cinco. Filodendro Brasil. Pô, peroma é a melancia. Vinte e nove e noventa. Cuia dela aqui, ó. Renda francesa tá dezenove e noventa. Ó. Essas begonhas tá quanto? A bromélia. Tilânzia. Tá trinta e cinco, ó. Essa daqui tá sem preço. Aquela ali também tá sem preço. Aí desse lado aqui, tem muda da jiboia branca. Tá vinte e dois. E a jiboia verde tá quinze, a muda. Ó. Cuia treze. Jiboia limão. Tem flor de maio. Ó. Só não tá com a floração. Quatorze e noventa. Tostão rosa tá dezenove e noventa. Dezenove e noventa. Onze e noventa. Tostão rosa. Mais peperômia. Por treze e noventa. Muda. Édera. Onze e noventa. O cedo e um ouro tá dezenove. Onze e noventa também o cedo e um ouro. Tão bonitinho, ó. Peperômia. Onze e noventa também, ó. O vazinho dela. Aí tem desse daqui também, ó. Aqui é dinheiro em penca. Ele tá sem preço aqui. E mudas de peperômia, ó. Cinco reais. Essas mudinhas aqui, ó. E essa daqui? Tá dizendo era... Era tronco. Olha, é diferente essa. Ela é trepadeira, né? Que colocaram uma estaca aqui e ela tá trepando na estaca. Dessa daqui eu não tinha visto ainda, não. Né? Ó, é diferente, ó. Ela trepa no tronquinho, né? Tá dizendo era tronco, não é? É, é diferente. É. Era tronco, agora não é mais não, né? É. As folhinhas dela é bem pequenininha. Bonitinha, varia gata. Era tronco. Era tronco. Dezenove... Onze e noventa. Qual? Aquela ali? Ela é varia gata, mas só que ali tá ficando verde, né? Eles tão arrumando aqui, ó. É vaso. Tá arrumando os vasos. Ó, os sedum. Tão bem bonita. Chegou também. Só não tá com preço ainda. Antúrio. Quarenta e cinco, ó. Os vasos de antúrbio. Os ficos. Tem todos eles aqui, ó. Deixa eu ver se eles estão com preço. Tá... Esse aqui... Sessenta e nove noventa. Esse aqui, ó. Esse tá cento e quarenta e nove noventa. E eu acredito que esse aqui também seja. Esse aqui não tá dando pra mim ver. Deixa eu ver aqui. Cento e quarenta e nove noventa também, ó. Esse. O rubi. As orquídeas, ó. Como é que tá bonita. Trinta e cinco. Florida. Tão bem bonita. Ó, branca. Trinta e cinco. Roxa. E branquinha aqui. Essa aqui tá dezenove, ó. A branca. A branca a gente já tem, ó. Tá. Já tá perdendo a floração. A branca a gente já tem dela. Agora vamos pra essa mesa aqui, ó. Oito e cinquenta e suculenta, ó. Esse aqui é rabo de tatu, não é? Que eles chamam? É... Como é que é o nome? Esqueci. A flor de cera. Nove noventa. Tem um mixzinho aqui. O mix tá quarenta e nove noventa. Vai pegar a cadeira ali, ó. Quarenta e nove noventa. Tá bem bonito também, ó. Ó. Esse aqui tá bonito. Tá bem cheio, né? Olha esse aqui. Oitenta e nove noventa. Você faz um mix. Mistura um monte. Aí tem as... Fitônia. Tá seis e noventa. Ó. Elas vêm... Vieram igual... Quando vem as suculentas do pote seis. Aí escreveu Fitônia. Vem aqui. Os cacto. Do pote seis. Tem aqui também, ó. Orelha de... Mickey. Rabo de gato. Cacto amendoinha. Esse aqui eu não sei qual é o nome, não. Eu tenho dele também. São essas espécies que tem aqui. Esse daqui eu acho que é dedo de moça, né? Se eu não me engano. Aí aqui tá misturado. Cacto e suculenta. Do pote seis. Tem bastante. Tem aquela mesa todinha ali, né? De suculenta. Do pote seis. Aquela lá é pote onze que eu mostrei pra vocês. E tem essa daqui também, ó. Pote seis. Ah, esse aqui tá cheio de mudinha. Olha essa. E os vasinhos bem cheinhos. Três e noventa. Aí tá aqui, ó. Três por dez. A praquinha, ó. Olha esse aqui como é que tá cheinho. Ó, de sombra. Vamos pra esse lado aqui. Aqui é a orelha de choreque. É a orelha de Fiona, né? Não sei, gente. Parece que é de Fiona, mas que também depois parece que é de choreque. Olha só. Olha só. Olha só como é que tá. Bem estressadinho. Olha o cacto parafuso. Tá sem preço aqui, né? Tá, mas tá. R$69,90 essa Jade, ó. Mas são várias trocas de Jade aqui, né? Tem umas quatro já desenvolvidas. É, esta pele é R$15,00. Não sei a cor dela, mas tá R$15,00 essa esta pele, ó. R$159,90. R$159,90. R$159,90 o cacto parafuso. Aqui tem a... O Mandacaru que eles falam. É o form do Mandacaru, tá? R$129,90. E aqui são os Sedum, ó. Sedum burrito. Dedo de... Sedum dedo de moça, né? É colar de... Pérola. Tá R$29,90. Esse aqui, deixa eu ver. É R$29,90. Tudo R$29,90. Eu acho que é, porque essa daqui tá sem preço. Coração partida. Ah, cuia. É difícil de ver cuia de coração partida. Sua vez muda. Agora vamos pra essa mesa aqui, ó. Desse lado. Ó. Aqui é a cacto do pote 11. Os sem espinho. Os sem espinho tá quanto ali? R$39,90. R$39,90. Esse sem espinho. Ó. Esse aqui eu tenho muda dele. R$13,00. Ó. R$22,90. Esse daqui que tá no enxerto, ó. R$22,90. Olha que bonito. Eu tenho uma muda dele também. Tá R$19,90 esse aqui. Tá maior do que o meu, né? Esse daqui não é aquela que é cheirosa? Tá R$15,00. Não. Não sei. Eu acho que é. É lavanda, né não? Ah, só maçã na cor. É lavanda. Não é? Cheirinho. Não sei. Gerânio. Gerânio. R$19,90. Não tem nome não. Tem o gerânio vermelho, gerânio branco. E aquele rosinha ali, ó. Bem bonitinho. Tá sem nome. Cacto monstro. Tá R$9,90. Esse daqui, ó. Esse aqui é o cacto azul, não é? Ó. R$9,90. Tá aqui escrito. O monstro, não sei se é R$9,90. Esse aqui tá bem grandão, ó. Ah, tá aqui o preço. R$15,00. Tem um mix de cacto. R$59,90. O cacto monstro, R$79,90. Rabo de gato, R$9,90. Aquelas arvoreitas de jade, ó. R$29,90 ali, ó. Não, é R$29,90, ó. É. A cuia. É porque é menor. Tá menor? Não, menor. O preço é de R$69,90. Ó. Que amiga que ele mostrou no tour da casa dela. Tem aqui dela. Que são as circunhentas de R$5,00. Acho que essas daqui foi a que ficou... Que não vendeu ainda, né? É. As novas tá do outro lado. R$19,90. Muda de primavera. Eles tão fazendo forma de arvoretazinha já, né? Ó. Tipo bonsai. Aloy, não é? Não sei. R$9,90. Olha que bonitinho. Arranjo na... Cestinhas de cerâmica. R$45,90. Aí tem o... Cabeça de velho. Ó. É uma mistura aqui. Legal. Aí o outro aqui é... O rabo de gato. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Esse aqui tá diferente, ó. Esses daqui, ó. É uma cesta, né? Mais um outro aqui em cima. Aí tem orelha de choreque. Aloy. Ó. Bem legal. É chifre de alça. Ó. Tá R$29,90 esses daqui, ó. Esse mixezinho. Na xícara. Ó. E aqui são as de R$15,00. R$15,90. Elas estão maiores, né, gente? Ó. Duas mudas aqui, ó. Estão maiores. Olha essa. Estão bem bonitas. Olha essa aqui. Olha essa, Cláudia. Vê aqui embaixo, aqui. Aqui embaixo é a fitônia. Liruzinho. As espadas. As espadas. Tá R$49,90. Essa trançada. Essa daqui tá R$18,00. Ó. Essa daqui. Essa tá quanto? Tá sem preço, essa. Né? Aqui é a Dracena, R$9,90. Essa Dracena. As mudinhas da trançada. Tá... Acho que é R$17,00, não é? Tá escrito lá. Acho que é R$17,00. Não é? Parece. R$17,00 é uma coisa, né? É. Comigo Ninguém Pode. Essa varia gata. R$9,90 a varia gata. Vou pôr essa aqui, ó. Acho que comigo Ninguém Pode. Tá R$19,90. Ó. Tem outros tipos aqui, ó. E essa daqui tá R$8,00 e R$50,00. Ó. Pra covar tá R$45,00. Aqui tem Begonia Rex 25. Ó. Tem muito Begonia. É... Tradescante. Tem dólar. Aqui já tá sem o preço. Essas Begonia. Tá bonita, hein? Essa aqui tá com preço. R$25,00. E bonita. Um vaso bem grande, né? Ó. Esse aqui, ó. Ó o vaso. Tá bem cheinho, né? Se eu escolher aqui, você vai achar um vasinho bonitinho. Essa daqui tá R$59,40. Ó que bonito eles. Tem Calanchoi também. R$7,90. Agora vamos pra outra mesa. Agora vamos pra outra mesa aqui. Tem o Xanadu, não é? Não, esse aqui é o... É o que é o Paguai e Bé? Tá R$29,90, ó. Essa daqui, ó. Vaso de espada de São Jorge, R$177,00. Já plantado, né? Dessa daqui eu tenho. Ela tá... Não sei se é R$55,00. R$35,00. R$35,00. R$35,00, ó. Essa aí é uma... Tostão de esmeralda. Ah, sim. Olha que bonito. Não sei se eu tenho dela. Eu tenho uma parecida. Primavera. Olha essa rosinha... É... Rosinha do deserto já desenvolvida. Bonita. Agora vamos pra esse lado aqui. Olha como que ela fica. É. Excelente. Vê essas primaveras variegadas. Que bonita, gente. Que tal? Mas ela é pendente. É. Não é? Mas eu acho que todas são, não? Agora você pegou. Bonita, né? É. Ela já é bonita a floração. Com a folha, então... Mais bonita ainda. Essa tá quanto? Tá sem preço. Deixa eu ver se você vê o preço aí. Tá sem preço. Vai olhar o preço. Ó. Tem manacá da Serra, R$19,90. Mudas. O pinheirinho aqui tá R$130,00. Esse. É? É. Bota ali. Essa daqui eu tenho. Ela é bonita. Tá R$35,00. E já vem vários pés no saquinho. Isso aqui seria bom por quê? Essa daqui. Próton. Que ideia. R$89,90. Aí tem desse aqui. Tem um croto desse aí. Tá grandão. Eu peguei. Aqui também tem R$89,00. R$19,90. O parafuso. Tá lá em casa. O escroto, o parafuso. O brasileirinho. Esse daqui é mudas de... Como é que é o nome? Amora. R$29,90. Amora. Laranja-lima. R$29,90. Tem pet citros também. Acerola. R$19,90. Hábito paraíso. R$49,90. Saindo com o louco. Bonita. Bem bonita. Ela parece um pássaro. R$189,90. Ó, os cróton. Bem amarelo. Bonito. Tem orquídea bambu. Deixa eu ver o preço. R$39,90. Acho que é. Não é orquídea. Tá sem freio. Sem nome. Olha como que tá aqui. Eles tão arrumando, gente. Chegou vaso de polietileno. Eles tão arrumando aqui. Tirando das caixas. R$19,90. Esse aqui é R$180. Bonita. Esse aqui é a Fênix. Tem as prêmios aqui. Tá R$19,90. R$19,90. Acabou. R$19,90. Olha esse... Como é que se diz? Pimente. É, acho que o Pagolfinete tá cheio, hein? Vê se você acha o preço nele pra mim. Falar pra eles. Uma cuia bem cheia. É que o sol tá pegando, hein? R$16,90 a pimenta. Vazinho bem bonitinho, ó. R$15,00 e... Como é que é o nome? Chuva de prata. R$15,00, ó. O modelo é de chuva de prata. Aqui são... É... Onze horas. R$3,50. E as... É... Rosa do deserto tá R$25,00, gente, ó. Tão bonita também, né? Só que elas estão com a floração, ó. Mas o pé tá bonito. Uma aqui já deu. Aí já tá indo embora a flor. Estão bem bonitas. Olha os caldex. Essas dos caldex grossos, tá R$75,00, ó. Mas quem conhece já de rosa do deserto, conhece só pela folha, né? Tem gente que conhece. É, tem gente que já é expert no assunto. Ó. Vamos lá pra outra mesinha que eu não pulei. É, que eu pulei. Aquelas... É... Como é que é o nome? Ravenala. R$299,90. Ravenala. Tá enorme já, ó. Esse é o caminhão pra levar, né? Aqui é essa. Que bonita. Gigante. Aqui a muda de roseira, R$3,50. As forraçãozinhas aqui. As bromélia. R$19,90. Aqui em cima são temperim, R$3,50. Morango, R$3,90. Tomim, R$3,50. Aí tem alecrim, R$3,50. Manjericão, R$3,50. Essa dali é o que? É mesmo capimimão, não é? Parece. Erva doce, ó. R$3,50. Aquele lá parece ser alfavaca ou manjericão. Manjericão? Hortelã. Orégano, ó. Orégano, R$3,50. Mudas de alfinete, ó. R$3,50. Exória. R$3,10 de Exória. Deixa eu ir pra esse lado aqui, ó. Amarela, R$5,90. É do sol, né? Exória amarela. Celosa, R$3,50 aqui, ó. Muda. Exória rosa. Essa aqui é rosa. R$3,50. R$5,90. É vermelha. É vermelha. Mudas de roseira, ó. R$3,50. Bem bonito. Olha os beijos na cuia. R$19,90, gente, ó. Que bonito que tá. Ah, você pode cultivar ali no vaso assim, né? Pendente, é. Tá bonito, ó. Ó. Aqui são mudas de confete que eu chamo, ó. R$3,50. A estilância tá R$35, ó. Tem a caixa dela aqui, ó. Vamos dar uma olhada ali naquele lado ali que eu não mostrei. Eu acho que é a flor de maio. Aqui as flor de maio. R$14,90, ó. As mudas. E tem aqui também uma plantinha bem aqui na ponta. Que eu não mostrei. Aqui, ó. Tá bonito, hein? R$39,90, ó. Que bonitas. Salsão. R$3,50 aqui, ó. Vinca. R$3,50 também, a vinca. Aí aqui tem lavanda. Aqui, ó. Lavanda, sim, viu? R$3,50. É. Rosinha do Sol Varia Gata, R$3,50. A Comu também, R$3,50. Ela no sol, ela fica brilhando as folhas. Parece até que colocaram purpurina. Amor perfeito. R$3,50. Essa daqui é o gerânio, ó. Olha o gerânio com flor aqui, que bonito. Tem esse rosa choque, ó. Branca, vermelha, rosa, clara. Estão andando pra vocês verem, ó. Ó. Tudo com flor. Essa daqui tá dizendo o quê? Lavanda? Tá diferente o nome, né? Ó. Lavanda. Ó. R$3,50. Eu não sei qual. É. Terezinha, R$3,50. As mudas de azaleia. Tá bonita também, ó. R$8,50 as mudinhas de azaleia, ó. R$8,50 que eu falei. Ó o cacto monstro. R$15,00, ó. O seu tá aqui da mãe, já. O meu, eu tenho um monstro, mas não é desse não. É outro. Não. Aqui tem mais dinheiro em penca, ó. Cuid de dinheiro em penca. Tá bonito, né? Acho que eu mostrei tudo agora, né? Ali eles estão arrumando. Não dá pra ir ali agora, porque ele tá com as caixas ali arrumando. Acho que aqui eu mostrei tudo pra vocês, gente. Fiz um tuzinho. Aqui é a Dracena Baby. Tá bonita, hein? Ó, grande. Tá R$39,90, né? É, R$39,90 ela. Bonita, né? Ó, meu esposo vai pegar uma daquela ali, ó. Pra gente colocar lá pra lastrar. Eu acho que ela gosta de sombra, né? Que ela tá aí na sombra. Sombra é. Pode colocá-la perto de alguma árvore, né? Deixar ela trepar. Aqui, gente. A jiboia prateada. Muda tá R$22,00, ó. Tem muda dela aqui. A gente vai olhando e vai vendo mais plantinhas. Colar de pérola R$11,90. Aquela prantinha, ó. Pra você fazer forração em vaso, ó. R$11,90. Bastante prantinha aqui, gente. Pra você estar olhando. Tem bastante pranta pra você estar olhando. Espaçozinho bem harmonioso pra você estar conhecendo. Com bastante prantinhas. Ai, desamiou o coca-breca, ó. Deixa eu ver quanto que tá aqui. R$69,90. Desamiou o coca-breca. Aí, gente. Essa parte aqui é de vaso, ó. Eles estão arrumando. Eu não vou estar gravando pra vocês ali, ó. Que eles estão ali mexendo. Pra não atrapalhar eles a arrumação. Mas ali agora é só vaso polietileno. Que eles estão colocando aqui. Aí meu esposo vai lá pagar a comprinha. E daqui a gente vai pra um outro lugar. Mas vai ser para o próximo vídeo. Porque esse vídeo aqui já ficou longo. Pra mim editar é difícil. Pra depois exportar. O celular não suporta, né? Aí fica bem difícil pra mim exportar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.